Fala galera, Wagner e Crerusca, o Bardo, aqui e hoje no Dicas do Bardo, uma videoaula de banjo, bem legal, banjo 5 cordas com a música Wagon Wheel. E antes de começar a nossa videoaula, eu queria falar para vocês passarem lá na loja do Bardo, o link está aqui na descrição, por quê? Porque lá agora chegaram cordas de mandolim, cordas de guitarra, essas cordas de guitarra são muito legais, elas duram 130 vezes mais do que qualquer outra corda de guitarra. Cordas de banjo, você que tem banjo aí não sabe onde comprar cordoamento lá na loja do Bardo e o banjo tem capo de banjo, aliás, você vai precisar de um capo aí para você poder tocar essa música que a gente vai ensinar hoje, Wagon Wheel. Então passa lá e compra o seu capinho para o banjo, lá na loja do Barbie e o banjo. Valeu galera! E tem desconto, desconto para você, é só digitar Dicas do Bardo lá no cupom de desconto, você tem 10% de desconto, 10% de desconto galera! Outra coisa importante que eu queria dizer para vocês é que eu estou lecionando aulas de banjo via Skype. Para falar comigo é só mandar um e-mail para o barbiobanjo.com. Qualquer dica, dúvida que você tiver também, manda para mim nesse e-mail e aí vocês podem conversar. Eu estou também lançando um curso online, são mais de 3 horas de vídeo, curso para quem está começando realmente no banjo. Pegou o banjo hoje e vai começar a tocar agora. Já manda um e-mail para o barbiobanjo.com que você já vai ficar cadastrado no nosso banco de dados. E mais para frente eu vou mandar informações sobre esse curso. A gente vai fazer essa aula, eu vou estar usando aqui o capo na segunda casa, tá? E aí você vai precisar de um capo de quinta corda. Você que não sabe o que é um capo de quinta corda, eu vou fazer um vídeo explicando aí depois. Onde você compra um capo de quinta corda, quais capos de quinta corda que existem, qual a forma mais barata. Ah, bardo, mas eu não tenho capo de quinta corda. Beleza, você pode fazer essa aula sem problema nenhum, é só tirar o capo e toca a música em sol. Só que tem uma coisa legal também dessa música que eu estou disponibilizando também. Você mandando um e-mail aí, pedindo a tablatura, eu te mando a backing track para você tocar essa música em cima. Igual o videozinho que eu fiz no começo aí. Você que vai tocar essa backing track, você vai precisar com o banjo afinado em lá, ok? Aí você vai precisar de um capo aqui. Ah, dá pra afinar, puxar a afinação da quinta corda até lá? Dá pra tentar, mas muito provavelmente você vai acabar estourando a sua corda, porque a tensão é muito grande. Então o ideal mesmo é você ter um capo de quinta corda, beleza? Vamos começar? Vamos lá! O primeiro compasso, ele é o kick off. Então ele vai dar a saidinha, vou tocar aqui com esses dois nomes, tá? Então a gente vai fazer... Seguindo em frente a gente tem um primeiro slide aí, e a gente vai entrar num roll, que é o alternating thumbing roll. Basicamente isso daqui. Também é chamado de square roll, onde a gente vai tocar polegar, indicador, polegar, médio. E a ideia é você sair do slide aqui na casa dois e ir até a casa quatro, na corda três. Então você vai tocar uma vez apenas, e aí o seu dedo, o indicador tá aqui na corda dois. Ele vai já ficar preparado, porque a hora que você chegar aqui no quatro, ele vai tocar. Aqui, você não tá fazendo nada. Você tá fazendo. Essa segunda parte aqui, então, depois do primeiro slide, vai ter um pull-off aqui, da casa três pra casa dois, na corda três. E a mesma coisa, com o slide, quando a gente fez o slide, tocava a de baixo com o indicador. Aqui a gente vai fazer o pull-off. De novo, do começo. Aí a gente tem um respirinho aqui. Você pode ver que o tempo aí dessa nota é um tempo diferente. Porque a gente vai fazer agora essa parte que a gente vai usar, tanto o polegar quanto o indicador, tocando a mesma corda. Um movimento mais ou menos assim. Que isso daqui é o princípio do single string style. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tá parado aqui na casa dois. A gente vai fazer. Polegar, indicador, polegar, indicador na corda de baixo, corda dois solta. Depois, polegar na quinta corda, médio na primeira corda, solta. A gente tem, então, aí os dois primeiros compassos da música. E aí a gente vai voltar de novo no começo do terceiro compasso a fazer o slide e o pull-off novamente iguais. Que a gente fez da primeira vez. Só que dessa vez, em vez da gente cair aqui na corda três, casa dois, a gente vai cair na corda quatro, casa dois. De novo. Então, em vez de você cair aqui na casa dois com o dedo indicador, você vai cair com o dedo médio. Vai ficar mais fácil pra você montar depois o acorde de dó. Que é o que a gente vai fazer agora. E a gente vai fazer um alternating thumbing diferente. Fazer tudo casa solta, tá? Tudo corda solta. É... Polegar, indicador, quatro, três, polegar na dois, corda dois, e médio na corda um. Muito legal treinar esse movimento do polegar, tá? Pra você já ir se acostumando. Porque geralmente a gente faz bastante isso. A gente vai descer esse acorde. A gente vai parar aqui e a gente vai descer o acorde de dó sem tocar, sem o último misinho dele lá, tá? Deixar solto aqui. Então vai fazer. Repetindo o compasso inteiro. Daí agora a gente vai entrar no forward back row, que é aquele row assim, onde a gente desce. Isso, e a gente vai e volta. Forward back row. E aí a gente vai estar usando também o indicador subindo aqui pra terceira corda, às vezes. Então a gente terminou de fazer o alternating thumbing row, aquela versão diferente dele no acorde de dó. Seu dedo aqui, o dedo médio, vai fazer um slide até a casa cinco. E aí a gente vai descer ele num forward back row. E aí a gente vai voltar pra fazer o backward row, pra então compor o forward back row. Não esquece de olhar a notação da tabulatura qual dedo você tem que tocar, tá gente? Pra vocês ficarem bem atentos aqui, é muito importante estar tocando com o dedo certo as notas, tá? Pra você não se embananar aí no meio do roll. E aí a gente vai fazer então o acorde de ré também, sem o mizinho aqui. Mesmo roll, tá? E aí a gente vai descansar nesse lá aqui, tá? A gente vai fazer um forward roll duas vezes. E aí a gente vai up the neck. Vamos pra parte de cima do braço, onde a gente vai começar primeiro montando esse acorde em tríade. Tá, presta bastante atenção nos dedos que eu usei aqui pra montar esse acorde. Porque é legal você deixar o seu dedo anelar aqui, livre, pra que você possa fazer esse primeiro movimento. Vocês lembram lá o kick off da música que a gente fez o... A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que aqui embaixo, tá? E aí a gente vai entrar numa sequência de forward back rolls, ok? Primeiro com um slide aqui. Vamos lá. Entenderam aqui o que eu fiz? E aí a gente vai montar uma outra tríade de acorde aqui desse jeito, tá? E aí dessa vez a gente vai deixar o dedo mindinho solto pra que a gente possa... A gente possa fazer um bend com ele aqui. Tá? O bend aqui... Aqui eu tô na casa 12, tá? Na tablatura vai tá a casa 10. Porque a gente tá com o capo aqui na segunda casa, ok? Eu já devia ter falado isso no começo da música, se eu não falei, desculpem. Mas a gente tá aqui. Então pode ser... Então ao invés de ser... Você tá vendo a 12 aqui, mas eu tô na 10. Beleza? Então... O bend de meio tom, tá? E aí novamente... Dois forward roll. Viu como eu usei o dedinho aqui? Tanto pra fazer o bend e depois solto. E aí depois eu faço o forward roll aqui embaixo. Então vamos lá? E aí a gente vai fazer novamente... Vai voltar pra primeira posição aqui que a gente fez o... E aí a barra... Aí soltou aqui... Pra aí pra gente entrar... Entramos no último compasso aí. Esse serve... Esse... Esse sol, na verdade, lá solto. Serve pra você conseguir sair daqui da parte de baixo e pra parte de cima novamente. E aí se você quiser, você pode voltar novamente na música, começando lá de novo. Vamos fazer novamente esses três últimos compassos, então. É isso aí, galera. Muito obrigado por mais um vídeo do Bairro de Banjo aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma primeira de várias aulas que eu quero fazer aí. Trazer aulas gratuitas aqui pra vocês. Fora isso, não esquece que eu estou dando as minhas aulas via Skype. Estou dando... Estou lançando o curso de Banjo futuramente. É só mandar um e-mail para o barbebanjo.com Pra mais informações sobre isso. Beleza? Se inscreve no nosso canal. Estamos lançando vídeo toda semana. E continue acompanhando a gente. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau O que é isso?